Venha garantir o seu final do ano aqui na DUT Estofados. Carlão, agora poltronas também. Isso aí, grandes novidades em poltronas. Começa daqui, você já leva com o puff junto por R$ 750, 10 parcelinhas de R$ 75. E uma variedade. Variedade em cores, modelos de poltronas, lançamentos pra você vir conferir e levar pra sua casa. Carlão, falando de estofados, tem o Canto Mille. Canto Mille, dois cantos e dois lugares, duas últimas peças a pronta entrega, você leva pra casa na hora. É preço R$ 2.500, 10 parcelas de R$ 250. Outra opção. Esse que é o Gisele, dois lugares e chese, retrátil, maravilhoso, última peça a pronta entrega. É preço R$ 2.100, 10 parcelinhas de R$ 210. Carlão, esse é lindo. Esse é fantástico, não tem como descrever pra você. Você tem que vir aqui, olhar, sentar, que maravilhoso. É molas em sacada, pila ou top, sempre de silicone encosto. Maravilhoso, algumas coisas a pronta entrega. E é preço R$ 4.500, 10 parcelinhas de R$ 450. Carlão, agora fala desse vermelho pra mim. Esse vermelho é fantástico, ele é três lugares e chese, maravilhoso, última peça a pronta entrega. Preço dele que era R$ 4.200 agora, por R$ 3.500, 10 parcelinhas de R$ 350. Carlão, não dá pra deixar de falar desse. Esse aqui é fantástico. Mecanismo novo, a maneira dele abrir, ele vira uma cama de casal. Ele é maravilhoso, versátil e detalhe, além do lançamento do mecanismo, o tecido não tem como descrever. Tem que vir e conferir na hora. E o preço também tá sensacional, né Carlão? Sensacional. Dois endereços. Virgílio Malta, 2016 e Urano Aniel, 777. Dois telefones também. 3-2-4-3-6-3-5-3-3-2-0-3-6-3-4-3. Venha conferir todas essas novidades aqui na Dudes Topados. Garanta já o seu fim de ano.